E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. DGN sempre é zona norte, paleta não comigo, só é zona de composto, isso que não dá pra verdade não entende, e mandou comigo, esse cara nunca rende, esse é o magrão, o cachorro já tá fudido, batalhando aqui com o Arnold é o cão arrependido. Aê, não leva a hora, nem quero desmerecer, você vai perder meu parceiro de comporna, Arnoldinho já nasceu em cabeça de bigorna. Você é fugido, cruzado nessa aí, você até encontrou com amigo, mas Rebeck Potter, você vem no movimento, com as rimas não fica bom, o jogo bate contra o pé. Você que é clodi, Bumbet, vai te ensinar nessas linhas, porque eu manto de na barra, você só tá por paninha, eu tô caramelo na gravizada, com arrependido, tomou porrada Com as orelhas aboradas Quem é? Amor, amor, amor Quem é? Amor, amor, amor Quem é? 3, 2, 1 É um fundo com o web Tu não tem construção Se eu entro nessa base Eu trago explicação Ele é o que faz Mas vai viver na ilusão Tu tem como ganhar Do filho do novo velho Venha até para o lado do Arnold Entendi Por isso faço o verso Hoje eu repreendia O Arnold é da casa branca A casa vira branca Se for branca Se fechou de racismo Se dereta milhão Você não tem improvisação Você deixou o negão na mão Só serve já milhão Volta pra caberna Já nasci E você volta com o rabinho Entre as pernas Ah, você que pensa Você vai apanhar Vem comigo, camarada Que nessa cê deu vacilo Cê fala do negão Eu tenho estilo Seja assim Os dois personagens É o Arnold e possível Eu tô de cima Que vai levar vaco Igual cima de uma quina Ele é black franta E ainda não embegeu Não pode até ser preto Mas é mais preto que eu O que está achando o vídeo O que está achando o tema, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio E deixe nos comentários Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta Melhor flow Melhor tema, rapaziada Então, bora lá Continuar assistindo o vídeo Tranquilo, tá ligado A rua é nóis É desde o tempo demitida Você agora pegado Brincou com a vida Não adianta nada Citar referência Se faltar essência Aí negão Eles tão tudo na torcida Mas você nem atentou Só que vai tomar porrada Eu sei como foi E tá ligado Você nem perdeu Você é o Zeguela Só quem estará O bombado O magão Não corre mais Que é uma magrela Mas você nem perdeu Não, ele já vem dando Mas eu prefiro o meu E tem maldade tudo Agora você se fudeu Caixara é da hora O cabaço O magão bateu Você quer falar de flow? Não tem mais do que você Vai perder Você sabe que agora Eu tô na track No boom rap Você que fala de flow Arrumada Mota um pouco Black line Finge que era de podcast Sigam ele no podcast Moleque é da hora Eu juro ele é da plateia Mas tranquilão Agora eu vi que cê Não manda rap Duas horas de podcast Duas horas falando merda Você que pensa Agora no interlude Duas horas falando merda Porque eu não citei seu buco Ei, eu tô fazendo grima Vai tomar Vem comigo Eu tô tranquilo Eu tô pronto pra te matar Mas é isso meu parceiro Eu tô tranquilo E eu tô calmo Nas ideias Eu já te mostro Que você já tem uma pauta Se tivesse o meu buco Até se citado Não seria sendo merda Você teria uma pauta Você já tá tranquilo Você não é periculo Você sabe muito bem Seu verso foi horroroso Porque na base Você tá meio horroroso Tá tranquilo e calmo Eu sou um pronto usuário Pro seu sistema nervoso Caralho Espero que esteja gostando Do vídeo Rapaziada Espero que esteja gostando Aqui do conteúdo Todo dia Irei trazer vídeos novos Aqui no canal O meu slow HD O objetivo é chegar Nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês De coração E deixa nos comentários O que está achando Do vídeo O que está achando Do tema Espero que entenda De verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar Meu rosto Rapaziada Obrigado de coração Então bora lá Continuar assistindo o vídeo Você é a revelação Do caminho Que tem percorrido Dentro do campo Da imaginação É fácil falar Que o Big Mike Também vai ganhando Magrão Mas uma pena Que você não Porque sua imaginação É a sua própria De limitação Aê Leva mal não Você é desconhecido Na onde? É Tá na FMS É campeão do estadual Amassou para os ponte Você sabe o quanto Você foi longe Vai falar que é desconhecido Então fica com a medalha de bronze Eu não falei Que eu era desconhecido Eu só falei Que eu não era reconhecido Você seja Seu excelente Porque os jogadores Estão sendo Que tornei o sombro dele Você está fazendo O baldo Todo dia Eu disse Porque você quer Daquilo Mas a medalha Traz a gente Seja Põe o lado A pé Põe Paz do mais O globo As quatro A gente joga Toda a gente A gente joga Aqui pra rimar É E qualquer coisa Que você rima Eles grita Aqui a rima Boa e a carinha bonita Ou seja Você não está sendo concebido Você está sendo aceitado E não reconhecido Aê Então muito obrigado A todos que têm me aceitado E também obrigado A quem tem reconhecido Porque antes mano Eu não era favoritado Os caras não tinham me notado Eu amassei Mesmo sendo desconhecido Sendo desconhecido Você só tem repetido A rima que eu mesmo Tinha escolhido Você está reclamando Estando incluído Passou por uma parte Do que eu tinha sobrevivido É bom É a minha segunda final seguida Por isso Tô sereno Se prepara que eu vou rima Com a minha vida Como se fosse a última Por isso que eu faço assim Até porque hoje Eu vou com vontade E ninguém vai tirar isso Só que de mim Independente do que você fala Sabe que se é que vacila Pode botar sua fala Que ali vem se tá tranquila Por isso que você não entende Que hoje você está se abatido Meu ABD é o caramelo Você não aguenta com o meu rugido Para de mentira Porque mano Sem hipocrisia Sei que é pra mim Que vai de rugido Devo clima contra mim Você volta e ria Tá achando que é bom Mas sem maldade Seu gesto tem anemia Diz aqui pariu Do afinal seguida Na sua final Ela tá perdida Sempre acompanhando Mano Não me leva mal De uma sequência Da onde você toma Na sua pancada Sabendo como é que é Mano Eu olho pra sua cara E vejo quanto engraçada Porque sem maldade Sei que a banda do seu corre Passa a vaidade Mas não me desfereça O seu verso tudo foi praude Você tá mais bem Chega a coroa na sua cabeça Não, não Na verdade eu não tô perdida Por isso que agora Meu Mano O Aba aqui É o latergão Independente Essa batalha é seguida Então eu que vou lutar E dar a serra até o final E não me lembro Se eu perder Se eu ganhar Por isso que esse daqui Que é o fim Mas não sei que meu nome Eles vão lembrar Porque eu vou lembrar Que eu nem vim Se nunca desisti Não vai desistir Mas não vai ganhar de mim Não ainda Então tá tranquila Sempre com os olhos Para de rugir Ela me botar, você tá de cima Tá achando que é da hora Não me leva a mal Vocês podem reagir A rima sendo boa Serão ruim É por você que tá E eu não tô falando Pra vocês que tá pra mim Ai, parceiro Eu acho que ele não é ligeiro E nunca escutou o marechal Ainda é que não Preciso pedir barulho Eles fazem barulho Porque isso é real Não vai entender Essa é que é a vida Por isso que agora Na batida não é à toa Se você quer um barulho Nessa passeia Bota suas caras E manda uma rima boa Você sabe que Eu tô à toa Mas na moral Ele gosta da língua Porque isso é real Realmente Um verso o marechal Enquanto você acha que é boa Fica lá em mano Com os versos de outra pessoa Não tem problema Um verso o espalha O alto de mano Seu verso é à toa Você acha que é boa Seria o mesmo Mas no final de tudo Meu mano Uma rima é louca Eu não falei que sou boa Por isso eu não tô à toa Você falou que sou boa Saiu com sua boca Essa é a vida Por isso que Agora mano Eu tô mentindo Até porque você apanhou De repente o cachorro Carabelo tá latindo Porque cachorro latindo Gato mia Você diz que rima Mas na segue tranquilo Porque sabe que é mina Mas de repente eu vou passar por cima Faça sua coroa E não leva mal Porque você não mandou uma rima boa O único verso nesse round Que arrancou o grito Foi seu Mas é verso de outra pessoa Aí família Vejo Eu tenho que loja Que não passou o meu tempo Vejo Na sua rima Que esse é que era meu tempo Por isso mano Que eu tô atento Eu te chamei pra esse desafio Pra me tornar seu tormento Eu me alimento Digma na hora E é bom vê-lo É bom pelo Mas vou tornar o seu pesadelo Se a viver Meu amaneceu às noites Minhas rimas serão motivo De você Não dormir à noite Mas talvez Você possa produzir Talvez um bom verto Eu possa te induzir Mas relaxa mano Que isso é fim E tu é talento De outro planeta E eu não vi Te abituzir Daqui você vai pra fora Expulso da roda Não durma à noite Pensando Como esse cara consegue Manda umas rimas ruim E acha que é foda Meu parceiro Quem falou que você faz rap Não me arpa mal É um prazer tê-lo Também é um prazer Voltar com você Qualquer ativo Se eu lutar Pra mim você não é pesadelo Fica tranquilo Eu tô acordado E não é você Que vai me impedir de sonhar Essa é a ideia Claro que eu vou pra fora Aí faça o freestyle com a plateia Oh Talvez é bom o vídeo Eu não vou te ouvir de sonhar Eu só falei que você tinha um pesadelo Não é pesadelo Pra mim isso é piada Faz freestyle com a plateia Comigo não arruma nada Então pra não alcançar Faz favor E mova-se Maior campeão Tome aqui O maior foda-se É papai O maior foda-se O maior foda-se O maior foda-se O maior foda-se Tem que o maluco é fora Essa parada Todo cara já vem com a rima decorada É por isso Eu tô verdadeiro Sou maior campeão Contra o tag Ele fala Eu sou o primeiro Eu sou irmão Isso daí não tem como negar Nesse ano é isso mesmo E eu tô esperando Você não alcançar Porque eu não me vou porra nenhuma Depois de hoje Vai passar com você Faltar 31 Pode impar Vou te alcançar Mano Só tá forçando o cante colar Cê sabe E as ideias O cante junta Foi eu parar de colar Que começou essa bagunça É Pra não ter que entender Que o bagulho é louco E a resposta tá por ser Você não tava aqui E nós já bagunçou Você chegou de novo E nada mudou Nunca existe mochila Calma a fera Soldado quando tava morrendo Um abandono O outro na guerra Sabe por quê? Essa que é a fé É os homens no mundo E o Ederon Hoje tá embaixo do meu pé Cê tá metendo louco, mano Sem maldade, pai Vem com a rima Eu tenho troco Como que cê vai falar dos outros Se o Big Mike Depender de você na guerra Ele volta até lá morto Não, você tá tomando morto Sabe por quê, meu mano? Eu tô na zona de conforto Volta morto enquanto Só que você vacila o morto enquanto Vai nadar, amor Carrega o coração Vai, mas você é vacilão Dali você é pico Parceiro pra te ficou Essa hora, mas nem ligo Porque agora eu vejo Chego na ideia e te desligo Você é dona de conforto E nós é zona de construir Vai, mas você é vacilão Eu não sei o que é o vacilão É o que eu te boto Eu sou a carta do barralho Eu não tô rock line Eu tô no Isaac Rame Eu quase fiquei Porque eu tô lá e pra cá Aí, Zé Cabe o Isaac Lame Fazendo gracinha Vim no canto da árvore Cortei sua cordinha Papai Papai, eu te funda Desse jeito Não é com a palha Toda se funda Não, eu que cortei Essa corda há anos Quando Deus Tinha reservado O meu chano Você não cortou a corda Vacilão Eu levotei e cortei Porque saem anos Que eu não tenho depressão Fala, mas não Tá de sozão Fala bem, negão Afecta minha mão Aê, Luan, pintou Provoca vacilão Obrigado de verdade A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários Também O que está achando O tema O que está achando O conteúdo Qual os melhores Emissias de 2023 Qual o melhor Flow de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rimas do HD aqui Tamo junto É nóis Falou